Momentos de tensão foram vividos em Mali, na África, onde um grupo de militares anunciou a dissolução das instituições e suspenderam a Constituição. A informação de que pelo menos 50 militares leais ao governo foram assassinados pelos rebeldes. Os soldados insurgentes, que pertencem a uma guarnição que está a 15 quilômetros de Bamako, entraram nesta quarta-feira na capital e tomaram o controle da rádio e da televisão estatal. Diante das câmeras, eles anunciaram a formação de um comitê nacional para o reestabelecimento da democracia e a restauração do Estado e um toque de recolher por tempo indeterminado. Eles decretaram o fim do governo de Amadou Tomani Touré. Ainda não se sabe o paradeiro do presidente derrocado. O golpe foi condenado pelas organizações regionais africanas.